Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Todo dia de festa na Bahia O trio irradia alegria O farol ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Suor, suingue, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Todo dia de festa na Bahia O trio irradia alegria O farol ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Suor, suingue, maneiro, pecado e amor Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca, menina tão louca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, seu corpo no meu suado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Todo dia de festa na Bahia O trio irradia alegria O farol ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador O farol ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador O farol ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Todo dia é festa em Salvador O farol ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador Todo dia é festa em Salvador Ei, você, vai até me querer Eu quero, quero, beijo, beijo Vou beijar você até o sol raiar Quando a esperança é como lança Na lembrança das corridas Que a gente vai me separar Quero beijo, 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 beijo Quero te beijar Ei, você, venha logo pra cá O que é que tu espera Dessa vida fera ou do carnaval Quando você se esconda Tu se encanta nessa dança Pois o beijo lá não se vai separar Vem, 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 vem Vem, 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 Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança, lança e um beijo a mais de mil Música Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança e um beijo a mais de mil Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança e um beijo a mais de mil Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança e um beijo a mais de mil Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança e um beijo a mais de mil Eu e você, venha logo pra cá O que é que tu espera nessa vida fera ou carnaval Quando um se espanta, um doce e canta nessa dança Pois o beijo alucina separar Viva o beijo, viva o beijo, viva o beijo Vamos se beijar Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança e um beijo a mais de mil Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança e um beijo a mais de mil Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança e um beijo a mais de mil Acordes verdes levam o povo atrás do rio Nessa dança, lança e um beijo a mais de mil Se inscreva no canal 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 Eu quero um Se inscreva no canal 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 Só você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu amor Se inscreva no canal 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 Nessa Se inscreva no canal 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 Amor Se inscreva no canal E... 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 Tenho... E... 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 E...